Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apocagem Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, vamos resolver o seguinte exercício. Exercício 7. Demonstrar que a função y sobre x é igual à integral definida de 0 até π⁻½ do cosseno, cujo argumento é m que multiplica x expoente n seno de θ, que multiplica pelo cosseno expoente 1 sobre n de θ, d de θ, satisfaz a equação diferencial. Segundo a derivada de y, mais m² n² x expoente 2n menos 2, que multiplica por y, será igual a 0. De igual modo, vamos mais uma vez demonstrar que se esta função integral satisfaz a equação diferencial. O que nós devemos fazer inicialmente? Vamos achar as derivadas de primeira e de segunda ordem, e depois substituir a derivada de segunda ordem e a função na equação diferencial. E esta soma do membro esquerdo tem que ser igual ao membro direito, tem que ser igual a 0. Portanto, esta soma aqui tem que ser igual a 0. Então, isso que eu vou fazer inicialmente, eu vou, portanto, retirar este x daqui a dividir, passar no outro mesmo a multiplicar, e automaticamente, ao retirar este x, eu teria y igual a x vezes este integral definido. Daí que eu teria o produto de duas expressões, então, inicialmente, eu começaria por aplicar, portanto, a seguinte propriedade dos integrais definidos. Portanto, esta propriedade que corresponde ao teorema fundamental do cálculo, de que a derivada de um integral definido é igual ao integral definido desta mesma derivada. Ou seja, a derivada em função a x do integral definido de a, t, b, de f de x, t, d, t, será igual ao integral definido de a, t, b, da derivada em função a x de f de x, t, d, t. Então, aplico esta propriedade para achar a derivada de y, só que eu tenho aqui um certo produto, por isso, aplico esta fórmula da tabela de derivação, esta fórmula de derivação de que uv a derivar será igual a ua derivar vezes v, mais u vezes v a derivar. Então, esta é a ideia que eu vou aplicar para a solução deste exercício. Então, eu digo que a derivada de y de x será igual a derivada em função a x de quem? Deste produto. Este x aqui passa neste mesmo multiplicar, de x vezes esta integral definido. Então, aplicando esta fórmula da tabela de derivação, esta fórmula aqui, a derivada deste produto, teríamos que a derivada de y de x será igual a x a derivar, não é? x a derivar em 1 vezes esta integral, então, teríamos esta integral, menos, portanto, menos por quê? Na realidade, seria mais, não é? Atenção que eu tenho aqui é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, mas vamos lá entender bem isso. Mais, não é? Portanto, x vezes a derivada deste integral. A derivada deste integral seria, neste contexto, o quê? O integral vezes a derivada desta expressão. Eu tenho que derivar esta expressão, só que esta expressão aqui, a derivada tem que derivar inicialmente o argumento, não é? A derivada do argumento seria, portanto, m vezes, portanto, x a expoente n a derivar, x a expoente n a derivar, isto é igual a n vezes x a expoente n menos 1. Portanto, vocês podem recorrer à tabela de derivação de que x a expoente a, isto a derivar, será igual a a vezes x a expoente a menos 1. Neste caso, a é o nosso n, não é? Então, x a expoente n será igual a n, que multiplica a x a expoente n menos 1. Por que eu tenho simplesmente aqui x a expoente n? Atenção que eu multiplico aqui por x, tá? Este x é uma constante, pode entrar como se fosse do senado de integração. Então, a derivada do cosseno de m, de x a expoente n seno de θ, será igual a mn, não é? mn, multiplica x a expoente n menos 1, vezes x, isso vai dar, na realidade, isso vai dar x a expoente n menos 1 mais 1, eu simplifico menos 1 e 1, então fica simplesmente x a expoente n, que multiplica o seno de θ, vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, por isso que eu tenho aqui o seno negativo, menos, tá? Menos seno, desse mesmo argumento, vezes, isto aqui é uma constante, eu não derivo, né? Repito simplesmente, cosseno, expoente 1 sobre n de θ, d de θ. Portanto, encontramos a primeira derivada de y. Para encontrar a segunda derivada de y, o que eu vou fazer? Eu vou derivar mais uma vez no y, mas antes posso retirar essas constantes, fora do sinal de integração. Portanto, retiro essas constantes fora do sinal de integração e em diante, acho a segunda derivada. Isto é derivar mais uma vez a primeira derivada. Então, teria que a segunda derivada seria igual tanto à derivada deste integral menos à derivada deste produto. À derivada deste produto, teria que aplicar esta fórmula de derivação, depois apliquei esta propriedade, e isso sucessivamente. Tinha que aplicar o mesmo espaço que eu apliquei anteriormente. Então, teria que a segunda derivada de y de x seria igual a menos m, que multiplica a integral definida de zero até π e meio de seno de θ seno de m e x expoente n seno de θ, que multiplica por seno a expoente 1 sobre nθ dθ, menos a derivada deste produto, evidenciaria inicialmente menos mn, e aplicaria a derivada daquele produto. Então, teria que multiplica por cosseno expoente 1 sobre nθ dθ, portanto, aqui eu teria a primeira expressão a derivar vezes a segunda, mais a primeira expressão vezes a segunda a derivar. Aqui eu tenho x expoente n, que multiplica por x expoente n-1, que seria igual a x expoente 2n, e depois eu tenho que multiplicar, mn vezes n, portanto, isto daria mn², mn vezes mn, isto daria m², n², então, vou simplificar isto, vou tentar reduzir isto no passo seguinte. Então, teria que a segunda derivada de y de x seria igual a, vou repetir esta mesma expressão, repito esta mesma expressão, menos, portanto, mn², vou multiplicar, aplicar a distributiva, mn², x expoente n-1, que multiplica por este integral definido, menos, portanto, mn vezes mais vai dar menos, mn, que multiplica por esta expressão, teria m², n², que multiplica por x expoente 2n-1, vezes este mesmo integral, portanto, este integral é definido. Portanto, encontrei, então, a segunda derivada de y de x, e, em diante, posso substituir esta derivada de a função da equação diferencial. Portanto, vou substituir aqui nesta equação diferencial, mas, antes, igualo esta expressão esquerda a a, e, portanto, a tem que ser igual a zero. Se a for igual a zero, então, automaticamente, a expressão esquerda também é igual a zero. Então, isto é o que eu vou fazer no próximo passo. O que é que eu fiz? Portanto, uma vez que esta integral é igual a esta integral, então, evidencio esta integral, e obtenho, portanto, menos mnx expoente n-1, menos m, que multiplica n²x expoente n-1, tudo isto que multiplica, por este integral definido, integral definido de zero até π e meio, seno de θ seno de mx expoente n seno de θ, que multiplica pelo cosseno expoente 1 sobre nθ de θ, menos, portanto, m²n², que multiplica x expoente 2n-1, que multiplica o integral definido de zero até π e meio, de seno ao quadrado de θ, cosseno de mx expoente n seno de θ, mais m²n²x expoente 2n-2 vezes x, que multiplica a integral definido de zero até π e meio, cosseno de mx expoente n seno de θ, que multiplica por cosseno expoente 1 sobre n de θ d de θ. Em diante, nós precisamos encontrar os valores destas três integrais. Este integral, este e este. Como é que vocês poderiam encontrar o valor deste integral? Uma vez que nós temos aqui, o argumento do seno, mx expoente n seno de θ, o argumento do cosseno id, e o argumento do cosseno deste integral id. Como é que vocês poderiam encontrar o valor destas três integrais? De modo, então, que encontramos o valor de a. Aí vocês poderiam idealizar certos valores de mx e n e depois procurariam resolver estes três integrais. Mas, claro que nós não vamos ir por este caminho, pois teriam que atribuir muitos valores de mx e n, pois estes três parâmetros pertencem ao conjunto dos números reais. Nós não vamos por este caminho, senão vamos por outro caminho. Isto é, vamos olhar para a função integranda deste integral. Nós temos aqui sen ao quadrado de θ, que multiplica por estes dois cossenos. Então, o que é sen ao quadrado de θ? Vamos recordar a identidade fundamental trigonométrica. Sen ao quadrado de θ mais cos ao quadrado de θ igual a 1. Então, a partir da identidade fundamental trigonométrica, nós podemos isolar o sen ao quadrado de θ, como sendo sen ao quadrado de θ igual a 1 menos cos ao quadrado de θ. Então, vamos substituir o sen ao quadrado de θ por 1 menos cos ao quadrado de θ. Ao substituir um sinal ao quadrado de θ por um menos sinal ao quadrado de θ, depois vamos aplicar a distributiva, vamos cair em dois integrantes semelhantes, isto é, iguais em módulos e sinais contrários, e claramente serão simétricos. Nós poderíamos, em diante, simplificar. Aqui nós temos x expoente de 2n-2 vezes x, que automaticamente teríamos que manter a base de somar os expoentes, por exemplo, de duas potências e uma base de expoentes diferentes. Então, teremos x expoente de 2n-1. E aqui em diante, eu evidencio menos mnx expoente n-1. Então, restará a seguinte expressão. a será igual a menos mnx expoente n-1, isto multiplica por 1 mais n, que multiplica por este integral definido, menos, e como já fiz referência, vou substituir sen ao quadrado de θ por 1 menos sinal ao quadrado de θ. Então, vai ser 1 vezes esta expressão. Então, vai ser menos m², n², x expoente de 2n-1, multiplica por um integral definido de 0 até π⁄2, do cosseno, cujo argumento mx expoente n seno de θ, multiplica por cosseno expoente 1 sobre n de θ, de θ, mas por quê? Aqui eu tenho, aqui é o sinal negativo, menos, vezes menos vai dar mais. Portanto, m², n², x expoente de 2n-1, multiplica por integral definido de 0 até π⁄2, do cosseno ao quadrado de θ, multiplica por cosseno, cujo argumento m, multiplica x expoente n seno de θ, vezes cosseno expoente 1 sobre n de θ, mais, portanto, esta expressão, a última expressão. Eu repito simplesmente esta expressão. E podemos observar, como eu já fiz referência, de que a ideia de aplicarmos, de desenvolvermos o seno ao quadrado de θ era no sentido de encontrarmos uma expressão semelhante a esta, ou seja, uma expressão igual em módulo, mas sinal contrário, para podermos simplificar. Se olharmos bem para esta expressão e esta, elas são iguais em módulo e sinais contrários, portanto, elas são simétricas. Então, podemos simplificar, pois a soma dará zero. E simplificando estas duas expressões, nós vamos cair simplesmente nestas duas expressões, esta e esta. Daí que a será igual a menos mn, x expoente n menos 1, tudo isso multiplica por 1 mais n, que multiplica por este integral, mais m²n², que multiplica por x expoente 2n menos 1, que multiplica por este integral definido. Em diante, se olhamos para este integral à esquerda, nós podemos aplicar uma certa transformação, ou seja, um certo truque, para resolvê-lo, de modo a cairmos em um integral semelhante a este. E o único truque para aplicarmos é resolvermos este integral por par. Resolvendo este integral por par, encontraremos um integral semelhante a este. E uma vez que aqui nós temos um sinal contrário, portanto, temos aqui sinais opostos, menos e mais, e poderemos, então, simplificar em diante. Então, vou resolver este integral por par, considerando este integral como sendo i, e ao resolver por par, nós temos que aplicar esta fórmula, a fórmula dos integrais por par. Isto é, integral de u vezes dv, igual a u vezes v, menos integral de v, d de u. Onde u é a expressão diferenciável, e d de v é a expressão integrável. Então, eu considero que u será, neste contexto, o seno de mx vezes pentei n seno de teta, e o diferencial de u será igual, nada, para diferenciar o seno, inicialmente eu diferencio, ou derivo, neste contexto, o argumento, mx vezes pentei n é uma constante, mantém, e a derivada do seno é o cosseno. Depois de derivarmos o argumento, derivo o próprio seno, e a derivada do seno é o cosseno, deste mesmo argumento. Como nós estamos a falar de diferenciação, então, tenho que, automaticamente, diferenciar também, a variável em consideração, neste contexto, e que é teta. O diferencial de teta é igual a d de teta. Então, o diferencial de u será igual, a mx vezes pentei n cosseno de teta, que multiplica por cosseno de mx vezes pentei n seno de teta, d de teta. E d de v será igual a seno de teta, cosseno de expoentei n sobre n de teta, d de teta. O integral desta expressão, para integrarmos a expressão, o que eu vou fazer? Uma vez que eu tenho aqui o seno, e aqui eu tenho uma função exponencial, do tipo cosseno de expoentei n sobre n de teta, d de teta, então, derivo a base, ao derivar a base, eu teria menos seno de teta, derivado do cosseno, menos seno de teta. Daí que eu multiplico por menos 1 toda esta expressão, e então tenho que v será igual a menos n sobre n mais 1, que multiplica por cosseno, expoentei 1 mais n sobre n de teta. Isso seria, então, o integral de d de v. O que é que na realidade eu fiz? Se eu derivo o cosseno de teta, eu tenho menos seno de teta. E, uma vez que a derivada desta expressão está associada ao diferencial, então, isso corresponde ao integral de tabela. Então, o integral de x por n de x é igual a x por n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Então, se a derivada da expressão, da função que está na base, está associada ao diferencial, então, isso automaticamente vai corresponder no integral que eu já mencionei. A integral de x por n de d de x. Então, soma no expoente 1, divide pelo mesmo expoente. Então, eu obtenho esta expressão. Encontradas as expressões de u, d de u, d de v e v, substituo nesta fórmula. Daí que i será igual. Portanto, vamos substituir nesta fórmula, u vezes v, então, vamos multiplicar u vezes v. Então, teremos menos n sobre n mais 1, multiplicar por cosseno expoente 1 mais n sobre n de teta, seno de m x expoente n seno de teta, que varia de zero até π meio, menos, tanto menos da fórmula, integral de v d de u. Aqui eu tenho v e aqui eu tenho d de u. Então, tudo que for constante, eu vou retirar do senão de integração. Mas já sei que menos vezes menos vai dar mais. Então, m x expoente n, que multiplica por n sobre n mais 1, teria m n x expoente n sobre n mais 1, que multiplica por integral definida de zero até π meio, de quem? Cosseno de teta, vezes cosseno de m x expoente n seno de teta, vezes cosseno, expoente 1 sobre n de teta, vezes cosseno de teta de teta. Aqui eu apliquei a propriedade de potência. Aqui eu tenho, portanto, cosseno de expoente 1 sobre n mais 1. Eu posso aplicar a seguinte propriedade de potência. A expoente n mais m, isso é igual a expoente n vezes a expoente n. Se eu tenho uma potência, cujo expoente eu tenho a soma de duas expressões, então eu posso repartir essa potência, no produto de duas potências, da mesma base, expoentes diferentes, para quando eu aplicar essa propriedade voltar na expressão anterior, manter a base e somar os expoentes. Então, eu aplico aqui, portanto, esse produto desses dois cossenos vai cair neste cosseno aqui. E em diante, substituir o limite de integração. Portanto, o limite de integração superior a π meio, portanto, o cosseno de π meio é zero, portanto, tudo isso vai dar zero, e limite de integração inferior a zero, portanto, nesse contexto, menos, o cosseno de zero vai dar 1, mais o seno de zero vai dar zero, e isso daria zero, seno de zero daria zero, então, daria zero. Daí que esta expressão toda, substituindo o limite de integração, seria igual a zero. E em diante, o cosseno de θ vezes o cosseno de θ seria igual ao cosseno ao quadrado de θ. Daí que I seria igual a mnx50n sobre n mais 1, que multiplica por esta integral. é que eu tenho, portanto, a igual a menos mnx50n menos 1, que multiplica por 1 mais n, vezes i. Portanto, este 1 mais n, eu posso simplificar com este 1 mais n. Então, resta simplesmente mnx50n, vezes esta integral, que multiplica, por exemplo, menos mnx50n menos 1. Daí que eu caio na seguinte expressão, a seria igual a menos m²n²x50n menos 1, que multiplica por integral definido de zero até π meio, do cosseno ao quadrado de θ, cosseno de mx50n seno de θ, vezes cosseno de 1 sobre nθ de θ, mais m²n², que multiplica por integral definido de zero até π meio, do cosseno ao quadrado de θ, cosseno de mx50n seno de θ, vezes cosseno de 1 sobre nθ de θ. Podemos observar que I, portanto, tem duas expressões semelhantes, são expressões iguais em módulos, mas nas contrárias são simétricas, então podemos simplificar, ou seja, a soma dessas duas expressões vai dar zero. Encontrado, então, o valor de A, como sendo zero, portanto, é igual a zero, eu posso dizer que a expressão, a esquerda também é igual a zero. Se a expressão à esquerda também for igual a zero, então podemos dizer que, sim, que essa função satisfaz a equação diferencial dada, ou seja, Y sobre X é igual a este integral definido, sim, satisfaz a equação diferencial indicada no exercício. Então, nós comprovamos a veracidade de que a função dada satisfaz a equação diferencial. Portanto, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber notificações nos próximos vídeos, deixe nos comentários o que você achou sobre a resolução deste exercício, se tiver uma ideia diferente, uma dúvida, pode escrever nos comentários, siga-nos nas nossas redes sociais, a possuir em século XXI, e, como sempre, vou deixar o exercício para vocês resolverem em casa. Em casa, tentem resolver o exercício número 8. Isto é demonstrar que a função integral, tanto Y é igual a integral definido de Z até infinito, de A seno de Z mais B coseno de Z, que dividido por X mais Z de Z, satisfaz a equação diferencial. A derivada de segunda hora de Y mais Y é igual a A sobre X mais B sobre X ao quadrado. Tentem resolver o exercício em casa, no caso de tudo, escrevam nos comentários, e espero que no próximo exercício. Juventude e Ciência. Até mais.